O Círculo Católico Estrela da Manhã promoveu seu encontro mensal no sábado da semana passada com a realização da Santa Missa. Veja a nossa reportagem. Veja a nossa reportagem. O Círculo Católico Estrela da Manhã promoveu sua reunião com a Santa Missa de Fevereiro celebrada pelo padre Alex Messias. Os ritos contaram com os integrantes da comunidade japonesa. Na leitura do Evangelho, padre Alex destaca o tema da fé. Naquele tempo, Jesus tomou o ensino pelo Tiago e João e os levou sozinho ao lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante de Deus. Suas mãos ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia algo fechar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro não avalaram o pedido de Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três delas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos junto com o mundo mesmo. Ao desejo da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer, ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. No seu comentário, frisa a determinação de personagens bíblicos, enfatizando as provações que atravessaram, sem contudo perderem a fé. É justamente a fé. Se Deus é por nós, quem será por nós? E a leitura mais adiante vai dizer, em Cristo somos mais que vencedores, graças àquele que nos salvou. Como Deus. Em Cristo, vencemos toda e qualquer situação. Em Cristo somos mais que vencedores. Se nós, a gente, somos fiéis a Cristo, nas populações e nas populações, nós também participaremos das provações. Os fiéis foram convidados a professarem o credo. ...que cresceu a nação dos mortos, que ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a direita de Deus a Pai e do outro Deus. A oração da comunidade foi conduzida pela vice-presidente Andréia Hiromi Moroto. Vossos autossíquios, a glória da resfrição, concebente a igreja toda, participe da alegria, da vitória de Cristo, nós nos rogamos. Senhor, iluminai em nossos caminhos. Vós, preguiça a Deus, sacrificar o vosso próprio filho, ensinar a minha humanidade, abandonar os discursos agradecidos e todas as formas de violência, que destruirão e mal, nossos corpos. Senhor, iluminai em nossos caminhos. O ofertório visa trazer a comunidade para o centro da Eucaristia. A característica da fé é expressada neste momento. Santo Antecai, pois essas obras, derramando sobre elas o vosso Espírito, a militares e torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminai em nosso Espírito Santo. Estando para ser entregue a Deus, Santo Duprimente, a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu-lhe aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Toma esmota o fim da ceia, ele tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente a Deus seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebe, este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e a eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. O celebrante pede com humildade que rezemos a oração ensinada por Cristo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas lidai-nos do mal. Com o Espírito cheio de paz, a comunidade é convidada a receber o corpo de Jesus. Música Música Antes da bênção final, a ministra da Eucaristia, Alice Yamazaki, comunicou a viagem para Álvares Machado e a indicação do Padre Alex como novo diretor espiritual do Círculo Católico Estrela da Manhã. Os dirigentes foram convidados a se apresentarem. A presidente Elisa Oshiro pediu em oração que acolham o Padre Alex. Padre Alex frisou que a missão de substituir Padre Paulo Vital não será fácil. A produção do TVNK pediu às dirigentes do Círculo Católico a saudação ao Padre Alex como novo diretor espiritual e a comunicação da viagem para Álvares Machado. Ohai, gozaimasu, TVNK, bom dia a todos. É com grande honra e satisfação que eu estou novamente, estou em Ponta Porã, mas sempre, todo mês eu estarei aqui no Círculo Católico Estrela da Manhã. Então é uma grande honra estar aqui com vocês e com essa comunidade, que é a Nossa Senhora Estrela da Manhã, Padroeira do Japão. Nós temos novidades também em relação a viagens e em relação também ao Padre Alex As nossas boas-vindas, o nosso Dom Arigato Eu passo a palavra então para a Alice e depois para a Elisa Hoje estamos muito felizes porque estamos recebendo o Padre Alex A primeira missa dele está tomando posse aqui do local Onde ele foi convidado para ser o nosso diretor espiritual Então que ele seja bem-vindo e que Deus abençoe a ele e a todos nós Nós estamos aqui também para fazer um convite especial Para a peregrinação em Álvares Machado do Monsenhor Nakamura Que está fazendo lá em Álvares Machado Dia 10 haverá uma palestra com o arcebispo de Sorocaba Sorocaba ligado à Pastoral Nipo Brasileira D. Júlio Endia Akamini É o primeiro bispo que foi ordenado da colônia japonesa E hoje ele é arcebispo de Sorocaba Então todos estão convidados a participar deste grande evento Que é o congresso da Pastoral Nipo Brasileira em Álvares Machado Pessoas que estão interessadas, né? Nós vamos sair dia 9, 11 horas da Igreja São José E vamos voltar domingo à noite E com tudo pago é a passagem, ida e volta e alimentações É 320 reais Falar com a Elisa Uehara que está organizando a caravana A bênção final do Padre Alex e a mensagem aos amigos do TV Nikkei Olá! Com grande alegria espiritual recebemos de Deus e da Santa Igreja A missão de acompanhar, enquanto diretor espiritual, a comunidade católica Círculo Estrela da Manhã A comunidade japonesa de Campo Grande Desejar muito obrigado pela acolhida E confio a Deus tudo aquilo que juntos realizaremos Para a glória de Deus, para o bem da Santa Igreja E para a salvação das almas Aproveito a ocasião que estamos no tempo quaresmal Para que seja um tempo de recolhimento, oração, jejum e caridade Que seja uma fecunda e profunda quaresma Que revele ainda mais o nosso amor a Deus e fortaleça a nossa fé O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Um fraterno abraço a você e sua família A partir deste mês, o paroco da Igreja São Judas Tadeu Padre Alex Messias passa a acumular o cargo de diretor espiritual Do Círculo Católico Estrela da Manhã Seja bem-vindo à comunidade católica japonesa de Campo Grande Padre Alex Messias